Eu vou comer meu tempo e nada Eu posso colocar na banheira porque eu vou colocar na banheira Como é que eu vou colocar na banheira sem colocar na bandeira? Eu vou colocar na banheira Eu quero ficar perto da banheira Eu vou colocar na 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 banheira Fanta de vídeo Eu vou para o nível 5 e grava-se.